Pessoal, vamos falar sobre a situação na Ucrânia, o que aconteceu nas últimas horas na linha de frente. Vamos falar da liberação praticamente completa do Oblast de Harkiv, sobre o grande blackout que houve ontem e sobre o futuro. O que vai acontecer daqui pra frente? Essa notícia foi sugerida por Rei Voluntário, Sherlock Holmes e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Esse vídeo é o vídeo do dia 12 de setembro de 2022, pra você não se perder. Lembra, a gente faz vídeos aqui todos os dias, desde o início dessa invasão criminosa da Ucrânia pela Rússia. Pois bem, olha que lindo que está esse mapa agora. Todo o Oblast, que é o Estado, Oblast é o termo que eles usam pra Estado lá na... Toda essa região de Harkiv já está liberada pelos ucranianos até a borda. Lembra que tinha uma pequena faixa vermelha aqui, uma faixa que os russos mantinham aqui próximo à cidade de Harkiv e que permitia que eles bombardeassem a cidade, fizessem muita maldade ali? Então, mesmo essa faixa foi retomada pelos ucranianos aqui. Verdade seja dita, a maior parte das cidades aqui os russos saíram, abandonaram. Mas saíram, por quê? Pelo pânico saíram, porque viram que estavam sendo tratorados pelos ucranianos no final das contas. O grosso da fronteira, neste momento, parece ser o rio Oskyl, que é esse rio que tem esse grande reservatório aqui, e ele liga-se com o Siverdonetsk em algum ponto por aqui. Então, isso virou basicamente a nova fronteira. E a gente imagina que, neste momento, é interesse para os ucranianos também dar uma estabilizada na fronte. Eles precisam agora atender as pessoas todas. Teve ontem muitas imagens de caminhões de cozinha industrial indo nessa área, porque quando você tem uma ação desse tipo, você tem uma disrupção de um monte de coisa. Você tem um monte de coisa quebra, e as coisas mais urgentes são justamente alimentar a população para o pessoal não passar fome ali. Então, levaram comida, levaram rações e coisa e tal, e já estão reestabelecendo o controle da Ucrânia nessa região. É muito engraçado que tem até um blog militar russo falando que agora eles vão ter que ocupar a região e guarnecer a região, isso vai prejudicar a Ucrânia, porque eles vão ter que botar um monte de guarda. Esse pessoal não percebe a simetria que tem aqui. Essa região é da Ucrânia. As pessoas lá já são ucranianas, já receberam bem os soldados. Os ucranianos precisam de uma pequena fração do que os russos precisam para manter a ordem na região. Então, é uma besteira completa. Na verdade, o que vai acontecer é muita gente que era dessa região, que vai voltar agora para a região. Saiu fugida no dia 24 de fevereiro, ou no início da guerra, quando essa região foi conquistada. Essa foi uma das regiões que foi inicialmente já ocupada pela Rússia. E Zion sempre foi um objetivo deles para ser um posto para atingir Slovyansk e Kramatorsk. Então, no caso dos ucranianos, é muito mais fácil para eles gerenciar essa área do que os russos. Os russos estão naquela negação deles de sempre. A gente vai ver algumas conversas aqui. Mas o fato é que eles estabeleceram essa outra linha aqui. Mas o pessoal não está acreditando que isso vai durar muito tempo, não. Os ucranianos provavelmente já vão começar a avançar por aqui também. Se a gente der uma olhada aqui, olha só. Já liberaram o Wovchansk, que era um centro importante aqui. Wovchansk é nessa região aqui. Foi realmente muito rápido. Se você parar para pensar, tinha várias bases aqui. Depois de Kupiansk, tinha Veliky, Burluk. E depois Wovchansk, que eram as outras cidades centrais dos russos nessa região, enquanto eles estavam ocupando aqui. Abandonaram tudo, saíram todo mundo fugindo para cá. E várias outras cidades também. Ah sim, isso daqui já é outra opção aqui. Starobils. Starobils, a gente falou para vocês ontem, é essa cidade aqui. É uma cidade central dentro do Oblast de Luhansk, que é esse outro estado aqui do lado. Que na verdade foi o único estado que os russos tomaram completamente. E tomaram quando tomaram Sverodonets e Lysischansk. Eles capturaram todo o estado de Luhansk. Mas o que acontece com esse estado? Luhansk é muito populado nessa área aqui mais ao sul. Está vendo? A cidade de Luhansk, que é a capital desse estado, ou Oblast de Luhansk. Essa área aqui é muito populada. Sverodonets, Lysischansk, coisa e tal. Essa área mais ao norte aqui é uma área extremamente rural. Tem muito pouca coisa. Tem algumas poucas cidades aqui. E é uma área que, do ponto de vista da estratégia militar, não faz muita diferença para nenhum dos lados. O que interessa mesmo é a partir dessa mancha verde, que é essa região de floresta aqui, para baixo é onde é a área que realmente tem um interesse estratégico maior. De qualquer forma, parece que os russos estão fugindo dessas cidades aqui. Porque, como eu falei, para a Rússia também não é interessante lutar por esse monte de vilarejo aqui, que não tem nada aqui. Estão fugindo completamente. Impressionante. E um desses comboios, pelo menos, que saiu de Kupiansk, estava indo para Svatov. Ou seja, Svatov é essa cidade aqui. Ele saiu de Kupiansk e estava indo para cá. Foi atingido por Haimars ou MLRS ucranianos na região aqui de Kislivka. Ou seja, os caras estavam saindo aqui de Kupiansk, indo aqui para Svatov. Em algum momento aqui no meio do caminho... Eu não vou saber onde é que está a cidade exatamente. Kislivka está aqui e foi atingido por MLRS. A gente falou ontem sobre um grande comboio também, que estava saindo de Isil, passando aqui por Osquil. Eu mostrei para vocês que os ucranianos estavam acompanhando isso. Os ucranianos estão sabendo onde é que estão se movimentando essas tropas russas. De forma que atingiram com o Haimars e destruíram uma boa parte deste comboio. Uma boa notícia. Você tem aqui até vídeo dessa destruição. Tem até vídeo dessa destruição. Aqui dá para ver o comboio destruído por Haimars. Lógico, não deve ter sido a única situação que eles fizeram isso. Eles estavam acompanhando os comboios. E mais uma amostra do quanto está frenética a fuga dos russos da região. O que é isso daqui? Isso aqui é a fila de carro em que o pessoal está saindo de Luhansk em direção à Rússia. Então, o pessoal está vindo aqui para Estorobilsk e aqui está vindo para entrar na Rússia. Eu não sei se é esse checkpoint aqui. Eu acho que não. Eu acho que é um checkpoint mais aqui para baixo, que eles estão mostrando ali. Mas mostra justamente o pessoal fugindo. Está vendo filas de carro, tudo engarrafado para sair da fronteira. Não apenas russos que vieram para a Ucrânia iludidos por contratos russos. Porque você sabe, os militares ocuparam essa região e daí contrataram pedreiros, encanadores e coisa e tal na Rússia para fazer serviço nessa região ali. E agora esse pessoal está fugindo. E além disso, tem os colaboradores também. O pessoal que colaborou com os russos nessa região está querendo sair muito rápido porque sabe que a coisa não vai ficar boa para eles. A gente vai falar, inclusive, aqui sobre alguns colaboradores conhecidos que acabaram presos depois dessa liberação aqui de Rakiv. Mas aqui uma coisa interessante que está acontecendo. Os russos, os bloggers militares russos estão desesperados. E uma das coisas que eles estão inventando agora, e é inventando mesmo, não tem lógica nenhuma, é dizer que na verdade quem está ocupando isso aí, quem fez esse contra-ataque foram tropas da OTAN. Que não tinha ucraniano não. Está dizendo aqui, o cara colocou aqui no telegram dele, aqui a tradução. Vovchansk foi ocupado pela OTAN. Exatamente isso. Nada além disso. Mensagens aqui dizem que praticamente não tinha ucranianos na cidade. Um monte de negros e pessoas falando inglês. Exatamente a mesma situação e Kozaha-Lopan. Kozaha-Lopan, Vovchansk. É aqui e Kozaha-Lopan é aqui. São duas cidades próximas aqui da borda com a Rússia. É lógico, isso daqui é viagem dos caras, tentativa deles de desmerecer os ucranianos, dizer que não. A Rússia adora dizer que está lutando contra a OTAN. Não está, meu amigo. No dia que vocês estiverem lutando contra a OTAN, vocês vão ver os soldados da OTAN tomando cafezinho na Praça Vermelha. Aí vocês vão perceber que vocês estão realmente lutando com a OTAN. Enquanto não tiver soldado da OTAN tomando café na Praça Vermelha, vocês estão lutando com os ucranianos mesmo. Pode ter certeza disso, né? Enfim, os ucranianos têm alguma ajuda da OTAN? Evidente que tem. Mas quem está lutando, quem está ali na linha de frente, quem está tomando as decisões, são os ucranianos. Enfim, dá pra ver que os russos realmente estão desesperados nesse ponto. E ontem mais um sinal de desespero deles foi que eles provocaram um grande blackout na região de Kharkiv. Atingiram uma subestação de energia elétrica, atingiram com um míssil grande isso daqui. Tem aqui um vídeo mostrando, né? E acabou gerando um blackout em várias regiões da Ucrânia. Porque você sabe como é que funcionam esses sistemas elétricos, né? Eles são interligados. Então, quando um deles, um lado tem dificuldade de abastecer, os outros tentam ajudar. Só que, às vezes, quando você tem esse desequilíbrio muito rápido, acaba desativando os sistemas de segurança e desligando toda a rede nessa região. Então, praticamente todo esse lado aqui da Ucrânia ficou sem luz. Kharkiv, Poltova, Dnipro. Enfim, um monte de lugares aqui ficaram sem luz em função desse ataque russo aqui, né? Agora, é o tipo do ataque que eu falo. É um ataque de desespero, né? Porque foi um ataque a um alvo civil. Não faz diferença nenhuma para os militares. Os militares não usam a energia elétrica da rede. Eles têm geradores próprios. Então, do ponto de vista militar, não fez nenhuma diferença isso. Foi, mais uma vez, a Rússia tentando atingir os civis. Tentando causar confusão, causar pânico entre civis na Ucrânia, né? E eu gostei muito do discurso do Zelensky. O Zelensky fez um discurso pouco depois disso. E teve um trecho que eu acho que foi fantástico. Ele disse isso aqui, ó. Ou seja, Pô, eu achei bacana esse trecho dele, né? Justamente falando para o Putin que, olha, pode bombardear aí. Não vai botar medo na gente. Não vai mudar as ações do povo ucraniano, né? Muito bacana mesmo. Mais uma excelente intervenção do Zelensky nessa guerra. O cara pode ter defeitos. Mas, sim, uma coisa que ele sabe fazer é comunicar bem. E isso é uma coisa essencial numa guerra como a gente vive hoje. Uma guerra do século XXI, em que todo mundo está observando, está todo mundo prestando atenção. Muita gente ficou assustada. Ih, caramba, teve um blackout completo? O que fizeram? Não sei o que lá. Muita gente fica assustada porque a informação corre muito rápido, antes de todo mundo ter detalhe. Então, é essencial ter alguém que comunique bem, que saiba falar bem, que saiba passar uma posição, né? E o Zelensky tem feito isso muito bem nessa guerra, desde o início dela. Bom, também teve um incêndio em uma subestação em Belgorod. Belgorod também ficou sem luz ontem. Eu não sei se foram ucranianos retaliando a falta de luz em Rakiv. Pode ter sido isso. Pode ter sido outra coisa sem nenhuma ligação também. Acontece. As coisas pegam fogo com muita frequência na Rússia. Eu confesso pra você que eu fico assustado com isso, né? A gente vê, agora que eu tô acompanhando mais essa situação, essas notícias lá na região, você vê o tempo todo. Já teve, todo dia tem notícia de alguma coisa pegando fogo na Rússia. Aqui no Brasil, de vez em quando, as coisas pegam fogo também, é verdade. Mas não é uma coisa com essa frequência toda, não. Enfim, ah, uma coisa importante, né? A ofensiva não parou, não. Segundo os militares ucranianos, eles estão sendo mais cuidadosos em falar, em avisar o que estão fazendo. Mas estão fazendo uma pausa pra reagrupar, pra consolidar o que eles já conquistaram aqui até o Rio Osquil. Mas a contra-ofensiva não acabou, não. O foco, neste momento, segundo eles, é justamente assegurar alguns pontos de passagem importantes pra permitir a continuidade dessa contra-ofensiva. Então, eu escutaria que o principal ponto que eles estão trabalhando é aqui, em Sviatorritsk, que é aquela cidade turística, religiosa, ucraniana, que tem uns mosteiros muito bonitos ali. A gente fez um vídeo só sobre isso, contando a história da cidade, coisa tal, quando ela foi invadida pelos russos, lá atrás. Sviatorritsk é uma cidade muito bonita, realmente. É uma instância turística. Eu imagino que é nesse ponto aqui que eles estão concentrando as ações pra justamente deixar preparado a próxima ação nessa região. Mas não é só isso. Também tem gente falando sobre uma possível contra-ofensiva em direção a Mariupol, né? Ou seja, aqui o Dr. Mark Martin tá mostrando aqui o mapa. E lembra, a gente falou sobre isso ontem. Na verdade, eu já falei sobre isso alguns dias atrás, que os próprios russos estavam avisando que existe um agrupamento de tropas aqui próximos a Vuledar, essa cidadezinha aqui. Então, os ucranianos já estão com uma grande quantidade de tropas aqui. E como eu falei pra vocês, muito provavelmente os ataques que a gente estava vendo a Donetsk, os ataques ucranianos aqui, provavelmente são pra permitir o início da invasão do lado de cá. Já tá com muitas tropas aqui. E a grande questão que ele coloca é a seguinte. Gente, de Vuledar até Mariupol são 70 quilômetros. É uma distância considerável. Mas é uma distância que é perto do que eles fizeram lá em Kharkiv, né? Kharkiv e os ucranianos andaram exatamente 70 quilômetros. E a grande questão é... A dúvida dele é a seguinte. Pode ser que, de fato, os ucranianos planejem uma grande perna aqui até Mariupol? Isso seria extremamente interessante porque deixaria a ponte da Crimeia em direção de fogo, mesmo com os raimars de alcance mais curto, né? Ou então, eles estão preparando isso daqui pra Rússia colocar as defesas dela aqui em Mariupol e eles atacarem Melitopol, que é outra possibilidade também. Melitopol é essa cidade aqui. Também é outra cidade que foi... É uma cidade relativamente grande. Não é tão grande quanto Mariupol. Melitopol tá na faixa de 300 mil habitantes. Mariupol tinha mais de 2 milhões. Mas, ainda assim, 300 mil habitantes é uma cidade bem grandinha. E foi tomada logo no início da guerra pelos russos. Então, uma alternativa seria os ucranianos fazerem esse caminho aqui, que certamente seria, por um lado, mais rápido, mais simples, menos do que a distância daqui pra cá, e por outro lado também, da mesma forma, impediria o ponto central, que é a comunicação aqui de Dombás, né? Com a região sul aqui de Herson e da Crimeia, né? Porque hoje, os russos, quando fazem deslocamento de tropa, eles podem pegar tropas aqui de Herson e caminhar pra cá e botar no Dombás. Podem pegar tropas no Dombás, botar pra cá em Herson. Se os ucranianos tomarem essa ponte, a chamada ponte do Azov, que é essa região aqui, os russos continuam podendo movimentar as tropas. Só que eles vão ter que fazer toda essa volta aqui, passar pela ponte da Crimeia e chegar aqui e vice-versa. Fica algo muito mais complicado pra eles fazerem. é mais uma grande vantagem para os ucranianos, né? É lógico, os ucranianos não vão dar detalhes sobre essa invasão, né? Sendo secreta, tem muito mais chance de sucesso, mas vamos aguardar, vamos ver o que acontece. Fora isso, não teve nenhuma outra mudança aqui na frente de batalha, embora aquilo que eu falei pra vocês, a gente não tá vendo aqui, mas tem muito mais avanço ucraniano nessa região do que tá marcado neste mapa, né? É porque justamente o mapa tá seguindo as informações do exército ucraniano e o exército ucraniano decidiu não divulgar mais muita coisa pra evitar dar ideia, né? Dar informação para os russos. E aqui tem dois canais russos dizendo que a Ucrânia está removendo as minas próximas a Vuledar. Ou seja, Vuledar, de novo, né? Essa cidadezinha aqui, tá cheio de tropa ucraniana aqui e agora os ucranianos estão removendo as minas dessa região, né? É lógico, essa frente de batalha aqui, ela tá nesse lugar já desde o início da guerra, ou seja, não, desde o início da guerra não, isso aqui os russos tomaram final de março, mais ou menos, né? Então, mas de qualquer forma, já é uma fronteira meio estabelecida ali, ambos os lados já devem ter colocado minas pra evitar que o outro lado avance. Se os ucranianos estão tirando as minas deles, é sinal de que eles planejam uma ofensiva significativa nessa região. Porque, veja, se for uma ofensiva pequenininha, eles não iam tirar as minas, eles iam usar os caminhos entre as minas, né? Quando você bota a mina numa região, você deixa um caminho que só você sabe por onde é seguro passar. Só que ali só dá pra passar pouca coisa, pouco material, pouca pessoa, né? Pra tirar em minas é porque eles planejam avançar com muita coisa mesmo. É o que estão dizendo esses canais aqui do Telegram russos, né? Vamos aguardar. Vocês estão tirando as minas é porque vai ser a qualquer momento. Bom, e de novo, também na região de Herson, a coisa caminhou ontem, temos boas notícias de lá. Várias tropas russas abandonaram as posições em Herson. Então, tem um mapa aqui, tá em polonês isso daqui, mas mostrando que essa frente aqui de batalha nessa região recuou. Então, ao invés de três frentes agora, tem só duas frentes entre os ucranianos aqui e a cidade de Herson em si. Lembra que aqui em Herson os ucranianos estão lutando com uma quantidade grande de tropas russas e as melhores tropas russas em termos de capacidade, equipamento e coisa e tal. Então, realmente vai ser demorado aqui, não vai ser rápido, mas parece que eles estão conseguindo avanços significativos aqui, né? As forças armadas ucranianas disseram que destruíram 85% da brigada de marines russa que está na região de Herson. Praticamente deixou de existir, né? É uma brigada de um conjunto de militares da marinha russa que ficam baseados em Sevastopol e estavam lutando em Herson e segundo as informações aqui das forças armadas ucranianas, foram quase totalmente destruídos, né? Uma informação importante, alguns oficiais, oficiais ucranianos, né? Algumas unidades de soldados russos localizadas na margem direita do Dnipró, eles estão tentando negociar a rendição, ou seja, o braço direito do Dnipró, vocês sabem, Dnipró é esse grande rio aqui, a margem direita é a margem norte-oeste do Dnipró, essa margem que está justamente, o pessoal está preso aqui, né? Porque os ucranianos destruíram as pontes todas que tinham sobre o rio de Dnipró, as balsas que tentam atravessar e são bombardeados também, então o pessoal aqui está com problemas, com certeza, essa é a ideia dos ucranianos, ir desgastando essas tropas que estão aqui, mas parece que algumas delas já estão querendo se entregar, negociando a rendição. Isso é mais um efeito da perda de moral que aconteceu com a contra-ofensiva em Kharkiv, porque isso mostrou para os russos, acabou com aquele mito da invencibilidade russa, ainda tinha muita gente com aquela ideia, ah não, os ucranianos conseguiram segurar os russos, mas não vão conseguir avançar. Os ucranianos mostraram que conseguem avançar sim, né? Tem muita gente aqui desistindo e se entregando, né? Em último caso, melhor isso do que morrer, não é mesmo? Olha que coisa, ontem houve informação de que os russos estavam conseguindo usar a ponte Antonívica de novo, a ponte de Antonívica, que é essa ponte aqui, né? Que é a principal ponte aqui sobre o Rio de Nipró, os russos fizeram algum tipo de reparo e estavam conseguindo usar, a ponte que voltou dos mortos, né? Só que hoje já teve mais um monte de strike na ponte neste momento, ou seja, já destruíram de novo. Não vai ter jeito, né? Os russos vão tentar ficar consertando aqueles pedaços ali, os ucranianos vão destruir. De qualquer forma, está muito difícil para os russos transportar material ou tirar tropas de lá. A ideia dos ucranianos funcionou muito bem, a armadilha ucraniana funcionou muito bem, né? Bom, ontem um outro expert militar ucraniano deu uma entrevista, o Oleg Zdanov, e nessa entrevista, além das coisas que a gente já está sabendo, que a gente já sabe, ele menciona também um pouco sobre a questão das perdas russas, foram muito grandes as perdas russas, segundo eles, teve batalhões inteiros aqui, a terceira divisão de rifles motorizados do vigésimo exército russo, né? Fugiu em pânico sem levar meios de suporte, enfim, ele fala sobre uma série de perdas russas que houveram nessa invasão, e fala também sobre a questão em Donetsk, diz que os russos estão tentando atingir Bakhmut como uma forma de dar uma resposta à contra-ofensiva, mas não estão conseguindo avançar em nada, ao contrário, ele espera que os ucranianos mostrem resultado ali muito em breve, né? Outra coisa também que ele fala em Zaporizia, também ele fala sobre a possibilidade de um avanço ucraniano nessa região, enfim, bem interessante as informações dele aqui sobre a continuidade. E o Arestovic, que também costuma falar sobre isso, fez um post aqui colocando algumas coisas, principalmente sobre a continuidade dessa operação. Ele falou que essa contra-ofensiva não parou, ela está agora reorganizando o lado oeste do Osquil, né? Mas que eles estão preparando justamente, está consolidando os resultados, e deve manter, deve fazer uma springboard, ou seja, preparando para os próximos saltos, preparando o elástico para as próximas ações naquela região, né? E o Krizol traz uma thread bem interessante aqui, tentando explicar o porquê, como que essa, o que ele está chamando aqui de Blyat Krieg, né? Blyat Krieg, já viu? Blyats Krieg. Blyat é um palavrão em russo, né? Um palavrão muito comum ali, seria mais ou menos uma mistura do nosso F com o PQP, entendeu? Então, é um palavrão russo ali, e aí eles falaram que Blyats Krieg quer dizer que, né? Deu merda completamente na Rússia. E ele tentando explicar isso aqui, ele falando que justamente isso parece ser questão de gerenciamento ruim das tropas. As tropas não têm iniciativa, elas tendem a obedecer comandos, elas ficam focadas em obedecer comandos, e o alto comando russo não percebeu o problema, ou se percebeu. Não quis agir porque daria a impressão de que estava numa situação ruim, então esperou o problema resolver por si só, esperou que não fosse nada, e quando foi ver já não tinha mais tempo pra agir, pra fazer nada. Então, isso é o que eles estão falando, né? Eles esperam coisas muito piores na continuação, porque este problema dos russos não é um problema pontual, não foi um problema naquela região de Rakiv, é um problema intrínseco do exército russo, essa questão de ser extremamente centralizado, né? E outra coisa que ele fala aqui, que ele acha pouco provável a mobilização na Rússia, embora, como a gente viu, vai ter mobilização nas províncias ucranianas ocupadas. Então, o pessoal que pegou passaporte russo na Crimeia, em Herson, em outras cidades, pode ser chamado pelos russos para integrar o exército russo. É uma situação complicada, né? É muito curioso também aquele programa na televisão russa, que geralmente eles ficam falando que ucranianos são seres inferiores e não sei o que lá, um propagandista puro aqui, e ontem eles estavam justamente procurando culpa. Quem foi que convenceu o Putin a fazer essa operação especial? Não dá certo, não tem como. Quem achou que podia chegar lá e derrubar a Ucrânia fácil? Tem que achar essas pessoas que convenceram ele a isso e coisa e tal. O presidente também tem culpa nisso daí. Ou seja, repara como é que eles já estão começando. E aí, quem é o culpado dessa história? E vai ser isso daqui pra frente, porque não tem jeito, né? Tá na cara. Todo mundo sabe desde o início de que... Todo mundo sabe desde o início que foi um grande... Todo mundo sabe desde o dia 24 de fevereiro que foi um enorme erro essa ação da Rússia. Foi um crime e um erro. Agora o pessoal vai ter que começar a ver nessa linha também o que que tá acontecendo, né? Bom, só algumas curiosidades aqui pra encerrar. O Vitalik Buterin apareceu na feira tech de Kiev. Então ele demonstrou suporte à Ucrânia e coisa e tal. Eu não sabia que o Vitalik Buterin tinha ligações, digamos, políticas, né? Tinha coisa... Essa veia política. É bom que ele tá do lado certo. E esse aqui é um jornal russo, tá? Eu tive que ter traduzido o russo pro inglês aqui. Parece que teve uma reunião interna do alto comando russo em que um general falou com todas as letras pro Putin. Você perdeu. E olha só que isso faz sentido do ponto de vista militar, do ponto de vista da moral, né? A moral russa na Ucrânia nunca foi grande coisa. Sempre foi... teve que ser forçada nessa região. A primeira grande derrota dos russos foi aqui na região norte. Nessa época, eles tinham uma alternativa razoável. Eles abandonaram a ideia de tomar Kiev, de tomar toda a Ucrânia, e falaram, não, vamos focar no Donbass. Isso foi a decisão estratégica correta para os russos. Por quê? Porque é o que o pessoal fala. Uma vez que você perdeu uma guerra, você não pode tentar recomeçar a mesma guerra. Você tem que recomeçar uma outra guerra. E foi o que o Putin fez. Ele falou, não, esquece Kiev, a gente vai focar aqui no Donbass agora. E aí ele conseguiu motivar os soldados. Tem muito russo que até hoje fala que, ah, não, o objetivo, ele sempre foi uma distração e coisa e tal. Só que agora, ele teve uma nova derrota equivalente a essa do norte. Porque, lembra, muita gente falava que, ah, que a Rússia saiu do norte por espontânea vontade. Não, eles já estavam apanhando aqui. Os ucranianos já estavam retomando o território nessa região. Também saíram porque viram que iam perder. E aqui em Kharkiv também. Agora eles saíram o resto, abandonaram o resto do Oblast, porque sabiam que iriam perder aqui também. Então, ou seja, só que agora o Putin tem um problema. Ele vai fazer a mesma coisa? Vai, perdeu essa guerra, vai recomeçar em outro lugar? Aonde? E com isso, a moral das tropas fica muito ruim. É a moral de derrotado. É por isso que a gente está vendo o pessoal querendo se entregar em Herson. O pessoal preocupado aqui na ponte do Azov. Dombás também cheio de problema. Enfim. Ontem a gente teve uma palavra do Danilov, que é o secretário de segurança da Ucrânia, dizendo que, olha só, a coisa mudou. A gente não vai mais se satisfazer com o retorno da Crimeia e Dombás, nem com o pagamento de reparações pela Rússia. A gente vai querer, após o fim dessa guerra, a completa demilitarização da Rússia. Eu não sei o que esses caras estão falando. Pode ser só uma bravata dele, né? Mas vai ser legal isso. Eu estou gostando. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.